As Nações Unidas afirmam que algumas partes de África e do Médio Oriente estão à beira de uma catástrofe alimentar devido à seca e à guerra. De acordo com o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, os países mais em risco são a Nigéria, a Somália, a República do Sul do Sudão e o Iémen. Segundo estimativas das Nações Unidas, cerca de 20 milhões de pessoas habitam em áreas afetadas pela seca, o que levou ao aumento das taxas de desnutrição. A situação é particularmente séria entre as crianças. O Alto Comissariado da ONU para os Refugiados quer relembrar à comunidade internacional que a seca na região do Corno de África em 2011 custou mais de 260 mil vidas. Mais de metade eram crianças com idade inferior a 5 anos. As Nações Unidas estimam que são necessários 4,4 mil milhões de dólares para combater o problema. Até o momento, diz a ONU, apenas foram obtidos 21% dos fundos, ou seja, 984 milhões de dólares. Até o momento, diz a ONU, apenas foram obtidos 21% dos fundos, ou seja, 984 milhões de dólares para combater a comunidade internacional. FOC9 D notes Go